Fala pessoal, beleza? Leonardo Piano, da Dataset Academy, trazendo mais um conteúdo de Power BI para vocês. E na aula de hoje, a gente vai ver aquele que normalmente é o primeiro conteúdo de quem está começando no Power BI, que é como fazer o download da ferramenta. E eu já aproveito também para responder uma das principais perguntas de quem está iniciando. Se o Power BI é uma ferramenta gratuita? E sim, o Power BI, uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft de BI, ela é uma ferramenta gratuita e acessível para todos. Eu vou mostrar na aula de hoje duas formas bem simples da gente fazer o download do Power BI. E depois eu vou dizer qual delas é a minha favorita e por quê. A primeira forma que eu vou mostrar é aquela clássica de você fazer o download buscando no seu navegador. Então você joga lá no Google, aqui já tem no nosso histórico de pesquisa, download Power BI. A gente vai seguir por esse link aqui, Power BI Desktop Relatórios Interativos. A gente já vai ser direcionado para uma página da Microsoft e do Power BI. E aí nós vamos seguir o seguinte link, veja as opções de download e idioma. Novamente direcionado para uma nova página, que num primeiro momento vai estar toda em inglês. E aqui nós vamos selecionar em qual idioma que nós queremos fazer o download do Power BI. Então aqui é importante ter atenção para a gente selecionar o português do Brasil. Nesse momento a página já vai ser recarregada, sendo toda traduzida para o português. Nós vamos selecionar essa opção aqui, clicando no botão baixar. Aqui nós temos algumas opções de download. E aí é importante a gente saber qual é a configuração do nosso computador, se ele é 32 ou 64 bits. E uma das formas da gente descobrir qual é a versão do nosso computador, é clicando aqui na barra de pesquisa e procurando por sistema painel de controle. Então nós temos que selecionar a aba sobre aqui embaixo. E aí nós teremos essa informação aqui, tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. E aí nós já sabemos qual é a versão que nós temos que fazer no download. Certo? Uma forma bem mais simples que essa e bem mais rápida que nós temos, é quando nós fazemos o download direto pela Microsoft Store. Então a gente vem novamente aqui na nossa barra de pesquisa. Já está disponível aqui, ou podemos pesquisar por Microsoft Store. E aqui nós vamos buscar por Power BI. E já vai aparecer para a gente a opção do aplicativo Power BI Desktop. Como eu já tenho o aplicativo instalado no meu computador, aqui já me aparece a opção para abrir o aplicativo. Mas para você que ainda não tem, nesse botão vai estar descrito instalar. Em poucos minutos você já vai ter o Power BI instalado no seu computador, de uma forma bem mais simples. E outra vantagem de você fazer um download pela Microsoft Store, é que você sempre terá a versão mais atualizada do Power BI instalada automaticamente no seu computador. A cada nova versão lançada, automaticamente já vai ser atualizada a versão que você tem instalado no computador. Agora, se você optou pela primeira opção e fez um download pelo navegador buscando lá no Google, a cada nova versão você vai ter que repetir aquele procedimento para você ter sempre a versão mais atualizada. Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixa para a gente aqui no vídeo. Se vocês tiverem sugestão de conteúdo, aquilo que vocês querem ver aqui no canal, deixa aqui também, deixa o seu curtir, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que tem bastante conteúdo de Power BI para vocês. Beleza? Obrigado, pessoal, quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto!